Bem difícil, mas eu acredito que por conta de a gente estar jogando em casa, é primordial que a gente faça o nosso jogo, como a gente vem fazendo, que a gente mantenha essa união e que a gente tenha um bom resultado, principalmente nem de casa, acredito que para a gente no final do ano chegar no topo da tabela, a gente não pode perder nem de casa, então temos que fazer, temos que somar os três pontos aqui. Os adeptos vêm nos ajudando muito, é muito bom você entrar em campo e ver a força deles, está sempre ali gritando, nos motivando, então a gente conta muito com esse camisa 12 que a gente fala, que nos ajuda e nos motiva para conquistar as vitórias. Está sendo ótima, a minha vinda para o Rio Ave está sendo mais do que eu esperava, o grupo, os funcionários me abraçaram muito bem, o grupo me abraçou muito bem, então estou me sentindo em casa e estou muito feliz de estar aqui. No começo do ano eu tive um pouco de dificuldade, cheguei aqui pelo estilo de jogo, que é um pouco diferente do Brasil, o estilo de marcação principalmente, então eu tive um pouco de dificuldade, muito também pelo frio que eu peguei aqui, que eu não estava acostumado, mas agora já estou super adaptado, acho que começo do ano foi assim, eu ter chegado aqui no começo do ano foi primordial para que eu possa estar na forma que eu estou hoje, aprendi muito o estilo de marcação e tudo mais, então acho que hoje eu já estou bem mais pronto, bem mais experiente. Fico feliz, fico feliz por esse começo de campeonato, a gente está indo muito bem e só que não podemos baixar a cabeça, não podemos baixar a guarda, a gente tem que continuar trabalhando forte, continuar firme, para que a gente possa continuar correspondendo e manter esse nosso objetivo, que é de estar sempre lá no alto da tabela. O grupo tem muita qualidade, tem uma competição muito saudável e isso é importante, faz com que todo mundo esteja bem em alto nível, porque se alguém der brecha, com certeza vai sair. E aí E aí E aí